Música Há equações que um aluno não pode resolver algebricamente. Nesses casos, a calculadora gráfica é normalmente uma grande ajuda. A máquina tem um elevadíssimo poder computacional para processar cálculos no desenvolvimento de métodos numéricos de resolução de equações. Para demonstração de forma simplificada, vamos observar o funcionamento de um desses métodos numa equação que até se resolve algebricamente com simplicidade, mas que uma máquina não consegue fazer dessa forma. Neste método, para obter a raiz quadrada de um número, utiliza-se uma aproximação inicial, no exemplo 1 para raiz de 2. De seguida, obtém-se uma nova aproximação, melhor do que a anterior, que é a média da primeira aproximação e do radicando a dividir por essa aproximação. Fazendo o mesmo com esta aproximação, chegámos a uma nova aproximação, num sentido convergente com o valor exato. Este método é atribuído a Herão, pois teria tido a necessidade de resolver muitos problemas envolvendo raízes quadradas, embora seja um caso particular de um outro método numérico, o método Newton-Raphson. Numa linguagem da análise numérica, cada nova aproximação resulta de mais uma iteração do método numérico. Vejamos, então, como obter a raiz quadrada de um número k, com uma aproximação inicial, que eu vou designar por ap, e eu vou indicar a partir de quantas iterações é que eu vou fazer até obter essa aproximação. Posso utilizar uma função, não necessariamente, mas vou utilizar, chamar Herão it de itera, e vou aqui colocar, então, o que eu disse, radicando a aproximação inicial, e também o número de iterações. Ora, neste bloco, então, eu vou fazer um processo repetitivo, n vezes, pronto, faz sentido colocar aqui um ciclo for, e o índice i a variar desde 1 até n, mas aqui tenho que escrever n mais 1 para ele terminar em n, e o meu bloco será obter-se aproximações excessivas à custa das aproximações anteriores, que é fazendo a média entre a aproximação anterior e o radicando a dividir pela aproximação. e, no final, simplesmente coloco um return ap, e fica o valor final. Então, vamos ver o programa a funcionar. Eu vou, por exemplo, utilizar a função para a raiz quadrada de 2, um valor inicial 1, mas fazendo duas iterações. Cá temos um valor próximo de raiz de 2, mais próximo ainda. Podia ter utilizado este processo com outro radicando, e vou manter a aproximação, embora não seja a melhor para começar, e vou manter as três iterações. Por exemplo, vou pôr aqui mais duas iterações. Temos aqui um valor já muito mais próximo de raiz quadrada de 5, que pode ser verificado. Note-se que, neste programa, o método de paragem foi exatamente o número de iterações. No entanto, também é comum, nos métodos numéricos, fazer uma paragem em função da diferença, a que lhe chamemos erro, o majorante do erro, entre duas aproximações consecutivas. E, nesse sentido, vou mostrar aqui um programa já mais desenvolvido, com uma nova função que permite o trabalho em função do erro. Note-se que este primeiro programa foi aquele que vimos, e, neste caso, vamos fazer funcionar este programa em função, ou este método em função de um erro dito à partida. Por exemplo, eu quero que a diferença entre as aproximações seja, por exemplo, inferior a uma milésima. Eu vou indicar aqui que é uma milésima, indico uma aproximação inicial, tamanho radicando, e, neste caso, eu começo com um valor inicial em it, igual a 1, e, enquanto ele for superior ao erro, eu coloco a aproximação nesta it, e calculo a nova aproximação, e a diferença entre estes dois, em termos absolutos, vai ser um novo it, e assim sucessivamente, e é a forma como eu vou conseguir obter aqui diferenças entre as iterações sucessivas, e, no final, quando não for superior ao erro, ou seja, quando a diferença já for inferior ao erro, paro e dou a indicação. Vamos, então, verificar como funciona. R, erro. Vou, então, indicar à partida o radicando 2, a aproximação inicial 1, e vou indicar que quero um erro inferior a uma décima, por exemplo. E temos aqui o dado. Se eu quiser uma centésima, já vou obter algo mais aproximado, raiz quadrada de 2, devalorizado, e assim sucessivamente. Pronto, temos, então, aqui, duas situações para o mesmo método. Há aqui um funcionamento do método, há aqui dois critérios diferentes de paragem, e, pronto, o que se fez aqui é perfeitamente adaptável a outro qualquer método numérico de resolução de equações, e há muitos, há imensos. E aí E aí Tchau, tchau.